Olá gente, acabei aqui de chegar do ENEM, tô bastante cansado e hoje foi meio pesado Quase 5 horas de prova, gente, fui duas vezes no banheiro Na segunda vez que eu fui eu fiquei no banheiro pra ver se eu ficava um pouco em pé Acho que o povo pensou que tava fazendo outra coisa Cheguei aqui, a prova, a minha cor foi a cinza Minha redação aqui, não vou mostrar tudo porque minha redação não sei se foi boa Porque assim, o tema da redação eu não achei muito bom não Porque eu tive que ler quase, acho que umas 3 vezes pra saber a proposta E os 3 textos que tinha do ENEM, porque esse tema foi meio complicado E assim, eu acho que eu fiz uma boa prova, matemática eu não sei se eu fiz uma boa prova Mas eu fiz uma boa prova E gente, acabou né, agora é só ver o resultado e a classificação E se você gostou do meu vídeo, se inscreva aqui no meu canal no Youtube Felipe Lima E aí E aí E aí